Oi, gente, tudo bom? Assim, ó, isso aqui são porta-copos que vocês podem fazer com cores para Natal, ou assim, não é, com outras cores, e é bem simples de fazer e dá um efeito bem bonito. Então, esse aqui poderia fazer, não é, para outras ocasiões, enfim, e esse aqui mais para Natal, então. Então, como é que se faz? Eu vou começar aqui, eu tô usando o fio, esse barbante aqui da Euro Roma, número 4. Então, vocês podem usar Anne, Bela, enfim, e uma agulha 3,5, tá? Então, a gente começa aqui com círculo mágico, e aqui vamos fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? E vamos colocar aqui mais nove pontos altos aqui dentro do círculo. Então, nós vamos ficar com dez pontos altos aqui dentro, tá? Eu vou fazer aqui, já volto. Então, aqui já estou com os dez pontos altos, vou puxar esse fio aqui, pra gente fechar esse círculo. e vou fechar com ponto baixíssimo, aqui na nossa terceira correntinha, tá? E vou cortar o fio. E vou puxar esse fio aqui. Agora, eu vou usar uma outra cor. Agora, nós vamos começar a fazer as pétalas, né? Da flor, ou pontas da estrela. Enfim. Então, aqui, nós vamos enfiar a agulha em qualquer um desses pontos, e vamos puxar o fio pra frente. aqui, eu vou fazer duas correntes, que equivale a um meio ponto alto, tá? No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. E agora, um ponto alto. e um meio ponto alto, ainda no mesmo lugar. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? No próximo, vamos começar de novo. Meio ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto duplo, no mesmo lugar, ainda, um ponto alto, e um meio ponto alto. No próximo ponto, ponto baixíssimo, tá? No próximo, de novo, meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, tudo no mesmo lugar. um ponto alto, um ponto alto, e um meio ponto alto, e no próximo ponto, ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu vou fazer as cinco pétalas, tá, gente? Então, agora, já nesse próximo ponto, já faz todos esses pontos aqui juntos, no mesmo ponto, tá? Já volto. Aqui, eu terminei a última pétala, fiz um ponto baixíssimo no próximo ponto, e aqui, eu vou fazer outro baixíssimo pra gente fechar essa carreira, tá? Cortamos o fio, e puxamos. Agora, eu vou pegar uma outra cor, vou pegar esse verde, azulado aqui, e aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, aonde nós temos esse ponto baixíssimo, nós vamos fazer aqui, um ponto alto, duplo. Então, eu vou puxar o fio aqui, e vou fazer quatro correntinhas, tá? Pra simular um ponto alto duplo. Um, dois, três, e quatro. No próximo ponto, um ponto alto. no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, bem aqui em cima desse ponto alto duplo da carreira anterior, um ponto baixo. Nós vamos igualar isso aqui, transformar isso aqui num círculo, tá? Então, depois do ponto baixo, no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nesse ponto baixíssimo aqui da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto duplo. E vai ficando assim, tá? No próximo, um ponto alto. Estamos subindo. no próximo, meio ponto alto. No próximo, ponto baixo. Aqui, depois do ponto baixo, é meio ponto alto. Depois, um ponto alto. E nesse ponto baixíssimo aqui, um ponto alto duplo. Mais uma vez. No próximo ponto, deixa eu pegar as duas alcinhas aqui, um ponto alto. Próximo, meio ponto alto. Aqui no ponto de cima, que é o mais alto, né? Que é o ponto alto duplo da carreira anterior, um ponto baixo. Aqui, um ponto alto. Ponto alto no meio alto, né? Aqui, vamos fazer um ponto alto. E aqui, nesse baixíssimo, ponto alto duplo. Assim, nós igualamos as alturas, né? Dessa rodada, aí vai ficando um círculo. Eu vou fazer aqui, já volto. estou terminando aqui. Aqui, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui, nesse último, um ponto alto. E vamos fechar com baixíssimo. aqui na quarta corrente, tá? Que a gente simulou aqui um ponto alto duplo. Um ponto baixíssimo. E assim ficou, então, essa parte. Bom, eu vou continuar aqui com a mesma cor. vou fazer aqui duas correntes. Então, esse aqui, gente, eu fiz que nem esse, tá? Pegando aqui, nesses pontos, nas duas correntinhas, nas duas alcinhas. E esse aqui, mais natalino, aqui, eu peguei na alcinha de trás. nesses pontos aqui que a gente acabou de fazer, tá? Em vez de pegar, deixa eu mostrar aqui. Ó, em vez de pegar nas duas, pega só na de trás. Aí, fica essa alcinha aparente aqui na frente. Ó. Então, esses eu peguei só na alcinha de trás. E a alcinha da frente, então, ficou aparente aqui. Mas, no fim, eu acabei gostando mais desse tipo aqui. Então, aqui, eu fiz o ponto baixo, aqui, meio alto. Aqui, é um ponto alto. E vamos fechar lá na quarta correntinha com ponto baixíssimo. Tá? Aqui, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto em toda a volta. pra ele ficar um pouquinho maior, tá? Laçada e tira tudo junto. E quando chega aqui, ó, nesse ponto baixo, bem em cima da pétala, aqui, eu vou fazer dois no mesmo lugar, tá? É um aumento pra ele não emborcar. Depois, fica um, dois, três, quatro, ó, e no quinto, não, aqui ainda tem um. Cinco. Então, é cinco pontos e no sexto, o aumento. Aí, faz dois no mesmo lugar, tá? Aqui, um, dois, três, e cinco. E chegamos no ponto baixo que fica bem no meio da pétala. Aqui, nós vamos fazer dois no mesmo lugar. E de novo, né? Faz cinco pontos meio altos e no sexto, o aumento. Dois no mesmo lugar, tá? Ó, cheguei aqui. Aqui, vou fazer dois meio ponto alto no mesmo lugar. Já vou pro próximo. E assim, eu vou até o final da carreira. Chegando aqui no final, vou fechar lá na segunda correntinha, tá? E ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui da borda, ó, pra dar um certo relevo, tá? Seria tipo um ponto caranguejo, mas, em vez de vir pra trás, a gente vai pra frente, tá? então, como é que faz? Uma correntinha, no próximo ponto, ponto baixíssimo, uma corrente, no próximo ponto, baixíssimo, uma corrente, no próximo ponto, baixíssimo, uma corrente, no próximo ponto, pra um ponto, faz um ponto baixíssimo, uma corrente, no próximo, no baixíssimo, uma corrente, no baixíssimo, uma corrente, no baixíssimo. e assim, nós vamos até o final da carreira, tá? Uma corrente, e o baixíssimo, sempre assim, sem pular nenhum ponto. Aqui, estou chegando no final, aqui, eu fiz um ponto baixo, e aqui, eu me lembro que eu comecei com um ponto baixo, então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? E vou fechar com o baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo. e vamos cortar o fio, e uma correntinha pra arrematar. E assim, fica, então, o nosso porta-copo, gente, ó. Ele fica muito gracioso, né? E é um projeto rápido, assim, pequeno, bom pra dar de lembrancinha, pra alguém, enfim, né? E agora, a gente tem que esconder todas essas pontas aqui atrás, tá? Com uma agulha de tapeçaria, a gente pode esconder todas essas pontas. Aqui, vai passando por dentro dos pontos, pra esconder essa ponta. E assim, com todas as outras pontas, né? aí depois vocês, com o tempo aí, façam esse arremate. Tá bom, gente? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um projeto, assim, bem rápido e não é difícil. Vocês ainda podem inventar aí, pra dar de lembrancinha ou de presente no Natal, tá certo? Um beijinho pra vocês, então, e até o próximo vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar uma curtida, né? E que se quiser se inscrever no canal, eu também vou amar. Um beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho